Bom, a gente vai receber agora então o ministro das Relações Exteriores, ministro Mauro Vieira, para a gente conversar justamente sobre essa situação em Gaza. Ministro, seja muito bem-vindo ao ICL, é um prazer recebê-lo, muito bom dia. A gente vai fazer uma rodada de perguntas aqui do nosso estúdio, da Heloísa Vilela também, e se der tempo também algumas perguntas do nosso chat, inclusive você que está nos acompanhando já pode mandar as perguntas, a gente separa aqui, ministro, se der tempo a gente passa essas perguntas também. Então, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, por estar com vocês. A gente é que agradece essa abertura na agenda e vamos começar essa rodada então, primeiro com a Heloísa Vilela, por favor. Muito obrigada por nos receber, por vir ao programa. O senhor está nos ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, estava só vendo se podia abaixar um pouquinho a câmera, porque está assim, eu estou olhando para a sala. Está certo, então quando o senhor abaixa a câmera eu vou fazendo a minha pergunta, porque eu gostaria que o senhor esclarecesse para a nossa audiência, essa decisão do governo brasileiro, a Folha de São Paulo deu uma matéria dizendo que o governo brasileiro não vai dar vistos humanitários. E me parece que isso tem relação com a não coadunar com o objetivo aparentemente do governo de Israel de espalhar os palestinos pelo mundo, de fazer com que eles saiam de vez da faixa de gás. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa decisão, explicasse o que é essa decisão. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta. Não há decisão do governo brasileiro. Se isso saiu na imprensa, acho que é um equívoco. No governo, nós temos uma legislação que dá vistos humanitários. E temos sírios, temos afigãos, temos haitianos, que são recebidos dentro desse sistema. O que se faz é que cada um chega a examinar caso a caso. Nós vamos examinar, nesse caso específico, à luz dos interesses também do Estado palestino e dos países da vizinhança, que têm colaborado muito conosco, inclusive, para ter sido possível a chegada de 1.556 brasileiros que viviam entre Israel, a Cisjordânia e a faixa de gás. Só foi possível pela negociação intensa que nós fizemos a partir do dia 7 de outubro com países diretamente envolvidos, mas países que são atores importantes na região. Então, nós vamos também, em consultas, examinar, mas não há nenhuma decisão do governo, do presidente Lula, de não receber e não conceder os vistos aos palestinos. E nós continuamos a trabalhar, trabalhando intensamente, para o regresso dos que quiserem vir, que são brasileiros, que têm parede de brasileiros, que são casados de brasileiros, que têm filhos de brasileiros. Amanhã mesmo sairá uma família, uma mãe com três filhos, o último nascido recentemente, que foi essa que vocês acabaram de mostrar, eu não tenho aqui agora o nome dela, mas trabalhando intensamente para o regresso dela. O marido dela não se encontra lá na Palestina, mas estamos trabalhando. E amanhã, a informação que eu tive hoje, confirmada pelo nosso embaixador em Ramallah, de que ela partirá amanhã. E vários outros. Dos 1.556 que vieram, ainda esse número dos que não puderam partir, era de mais de 40 em determinado momento, e agora, com a partida dela e dos dois filhos que nasceram no Brasil, e o menorzinho que acabou de nascer lá em Gaza, esse número cai para 20. Então, estamos continuando a atrapalhar com os países da região. Ministro Mauro Vieira, além do esforço louvável e bem sucedido do Itamaraty, do governo brasileiro, para trazer os brasileiros, ou aqueles que são binacionais lá da região de Gaza, e também do lado israelense, no começo foram trazidos vários do lado israelense que desejavam voltar, o Brasil se engajou bastante na tentativa de achar um caminho de paz para a situação, especialmente naquele período em que o Brasil presidiu o Conselho de Segurança. E mais recentemente, a gente viu, o Brasil, de alguma maneira, se aliou ao pedido da África do Sul, para que houvesse uma investigação no tribunal, o chamado Tribunal de Haia, em relação às ações de Israel. Isso foi muito criticado por alguns setores da imprensa aqui no Brasil e setores mais alinhados com os israelenses. Como é que o senhor vê a posição brasileira? E Israel pode ser pressionado para parar? É um caminho pressionar através do Tribunal de Haia? E os outros esforços? Como é que o Brasil está trabalhando hoje para tentar caminhar para um cessar-fogo definitivo na região? Olha, essa foi a nossa posição expressa durante o mês de outubro em que nos tocou a presidência do Conselho de Segurança. Quando aí por dia, eu estou na crise. Eu mesmo estive, não sei, quatro ou cinco vezes em Nova Iorque nesse período para participar e presidi as reuniões. E desde o início, a nossa posição era de que era absolutamente dispensável, continua sendo dispensável, um cessar-fogo. E a entrada, naquele primeiro momento, de auxílio humanitário continua sendo absolutamente necessário. Nós fizemos várias doações do governo de entidades privadas brasileiras que foram transportadas, inclusive, até o Egito, próximo da fronteira com a faixa de Gaza, por aviões da Força Aérea e outros foram por aviões policiais. Enfim, nós estamos muito engajados e acreditamos que essa é a solução. É suspender as atividades, suspender tudo o que é ato de agressão e também a libertação dos reféns que estão em poder ainda do Hamas e o fornecimento de auxílio humanitário. Sem isso, nós não chegaremos a lugar nenhum. Essa é a nossa posição, a posição que nós sempre defendemos e continuamos defendendo. Por isso, inclusive, que apoiamos a iniciativa da África do Sul e foi muito positiva. O resultado foi uma medida cautelar, dado pela Força Aérea, foi muito positiva, porque, primeiro, disse que a corte é competente para julgar o caso e, segundo, que recomendou que Israel moderasse e eliminasse determinadas iniciativas e gestos durante esse conflito, que poderiam, sim, configurar crimes de genocídio. Então, essa é a questão, essa é a nossa posição. Nós continuamos acreditando que devem ser, as hostilidades devem ser suspensas e que deve haver uma negociação para a paz na região. Oi, ministro. Bom dia. Eu queria perguntar para o senhor sobre a mudança nas relações exteriores do Brasil nesse último ano. A gente viveu quatro anos no governo anterior. Onde as relações internacionais do Brasil ficaram fragilizadas em organismos internacionais e com parceiros importantes. Eu pergunto isso porque a gente vive um período de polarização dentro do Brasil que também existe fora do Brasil. A gente viu, por exemplo, o Javier Emilei, o presidente da Argentina, dizendo que ia romper relações com o Brasil. Não o fez, mas foi para Israel essa semana e disse que vai mudar a embaixada de cidade num apoio ao governo de Israel. Esse esforço nesse mundo polarizado tem sido mais difícil do que a gente viu, por exemplo, nos governos anteriores do presidente Lula, ministro? Olha, o Brasil nos dois primeiros mandatos do presidente Lula teve uma política externa ativa e autista. E continua atento. É uma política externa que quer colocar o Brasil em contato com todos os países do mundo, explorar todas as possibilidades de intercâmbio, não só comercial, mas também de cooperação em outras áreas importantes, como educação, saúde, ciência e tecnologia e tantas outras. As dificuldades do mundo existem e continuarão, infelizmente, a existir. Mas eu creio que nós temos que continuar também a defender o interesse nacional, porque o que inspira o Brasil nisso é o interesse nacional. Nós temos ótimas relações com os países do Mercosul e com a América do Sul. O presidente Lula promoveu a reunião dos presidentes da América do Sul aqui em Brasileiro, em Brasileiro, de maio do ano passado. Depois promoveu também a reunião dos presidentes dos países, natais do Tratado de Cooperação Amazônica, que criaram a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, da Série Estrela em Brasília, justamente para promover a sua política de meio ambiente para a Amazônia. Também se articulou na área de meio ambiente, aproximações, iniciativas com países, detentores de grandes florestas tropicais ou que estejam banhados por grandes bacias fluviais, como foi o caso com o Congo, Congo-Brazzaví, Congo-Rinchaça, também com a Indonésia. Fez viagens importantes, fez uma viagem logo no início do mês de janeiro a Argentina e a Uruguai, voltamos a CEUAC, em seguida esteve a convite do presidente Biden, em Washington, uma vida de grande importância, e no mês de abril ele foi à China em uma visita de Estado, também muito importante, é o nosso principal parceiro comercial, e não só parceiro comercial, importantes fluxos de inversões, importantes programas e geoletivos de cooperação em diversas áreas, como eu mencionei, uma delas em ciência e tecnologia, nós temos um importante acordo de cooperação na área de satélites de observação da Terra, com a China desde 1986, e que já produziu inúmeros resultados positivos, são satélites de observação da Terra, e coleta os dados que são muito importantes, entre outros, para combater ilícitos na Amazônia, desmatamento, incêndios, enfim, que tem dados concretos que avalizam a sua importância e a sua elevação. Elô. Ministro, hoje saiu uma notícia que o senador americano Bernie Sanders, que relutou muito em condenar as ações de Israel na faixa de Gaza, veio à tona e fez uma crítica muito dura aos grupos como a IPEC e outros, que são grupos de lobby do governo israelense dentro dos Estados Unidos, dizendo que eles vão gastar 100 milhões de dólares esse ano para impedir candidaturas de políticos que defenderam os direitos do povo palestino. E a gente está vendo aqui no Brasil um esforço muito grande de grupos semelhantes, tentando calar jornalistas políticos que falam sobre os direitos palestinos, inclusive agora esses grupos levaram para Israel ministros, um ministro do Supremo, juízes desembargadores. Eu queria saber se o senhor vê nesse tipo de ação aqui dentro do Brasil, algum tipo de ingerência que possa criar um problema diplomático, inclusive. Bem, do ponto de vista do Poder Executivo, nós temos uma posição muito clara e incita há muito tempo a posição de que a solução para o conflito no Oriente Médio não acontecerá se não tivermos a solução de dois Estados vivendo em paz com as fronteiras demarcadas e aceitas internacionalmente, tanto da Palestina como de Israel. E agora, quanto a convites feitos, são outros ramos do governo, do Estado brasileiro, quer dizer, do ponto de vista do Executivo, essa é a nossa posição. Quanto a convites a outros membros do Legislativo, o povo do Judiciário, creio que tenham sido feitos com a intenção de mostrar uma posição para esses membros dessas missões que se deslocaram a Israel. É o que eu posso dizer, quer dizer, isso não muda em nada a posição do governo brasileiro, da solução dos Estados, da relação que nós temos com os dois lados, aliás, porque nós temos excelentes relações, temos boas relações com Israel e temos excelentes relações com os países árabes. Basta ver o grande número da diáspora sírio-lubanesa no Brasil, já mais de centenária, e que deu uma contribuição tão grande para a sociedade brasileira. Portanto, é dessa forma que eu vejo essa questão. Ministro, a gente acabou de noticiar o plano de cessar-fogo do Hamas, que é composto em algumas etapas. Então, aqui, resumindo brevemente, o objetivo é obter a troca entre combatentes palestinos e reféns israelenses capturados no dia 7 de outubro, quando tudo começou. O plano também inclui o início da reconstrução de Gaza, retirada total das forças de Israel e a devolução dos corpos e restos mortais de ambos os lados. E a gente sabe que hoje também em Israel está o secretário de Estado americano. Queria saber na sua análise quais são as possibilidades desse plano do Hamas ser considerado e a gente chegar mais próximo de um cessar-fogo? Bem, nós esperamos que o cessar-fogo se transforme em uma realidade, que as partes possam se entender e, sobretudo, que acabe o sofrimento dos, não só dos reféns, que, inclusive, não temos notícias concretas do Estado, que se encontram no local, mas como também da população civil de Gaza. Gaza tem 45 quilômetros quadrados, relativamente pequeno, e aí estão, aí vivem, 2 milhões e 200 mil cidadãos palestinos e de outras nacionalidades. É uma densidade, um metro quadrado impressionante, altíssima, e a situação, a condição de vida deles, desde o dia 8, desde o dia 7 de outubro, é precaríssima. Já vimos os bombardeios, a destruição é quase que absoluta, e, inclusive, bombardeios a hospitais e a instalações civis. O que nós queremos e lutamos para que seja uma decisão da comunidade internacional é o cessar-fogo, é uma solução, ainda que temporária, e que permita, então, uma negociação e um entendimento maior entre as partes. Foi isso que nós fizemos no Conselho de Segurança e isso que nós continuamos a fazer. Não é possível que no século XXI que se veja uma situação que é o último número que eu vi, que havia 28 mil mortos em Gaza desde o dia 7 de outubro, 70% de mulheres e crianças. E as cenas que foram vistas, que são realmente, de um choque a qualquer um que veja esse tipo de... Nós, o Brasil, um país que preza a paz, que sempre procurou promover a paz, nós queremos muito que haja o cessar-fogo e que possa haver uma conversa entre as partes. E todas as iniciativas desse sentido são muito bem-vindas e serão sempre aplaudidas pelo Brasil. Ministro, a gente citou agora há pouco, o senhor citou, a política altiva e ativa, a política externa brasileira que vem dos primeiros governos do presidente Lula e que foi retomada agora depois desse parênteses dos quatro anos anteriores. E uma das construções mais importantes desta política é o fortalecimento dos BRICS, inclusive com a ampliação, a possibilidade de ampliação dos BRICS, aprovada oficialmente nas reuniões anteriores do bloco. Estava prevista a inclusão da Argentina, como a gente sabe, nos BRICS, além de outros países importantes. Só que a Argentina, agora com a posse do novo governo de Milley, disse não, não quer participar dos BRICS. Como é que o Brasil vê esta posição da Argentina, se isso dificulta a ampliação e se pode um outro país latino-americano eventualmente ocupar esse lugar que a Argentina abriu mão de estar? e a importância de aumentar e ampliar os BRICS, ainda que sem o nosso parceiro importante e vizinho, a Argentina. Bem, os BRICS, sem dúvida nenhuma, é um conjunto, é um grupo de países que tem um papel muito importante, um peso muito importante no mundo. A expansão foi longamente debatida e analisada pelos membros, cinco membros fundadores. Inclusive, nós defendemos que a gente estivesse entre os membros nessa primeira expansão, porque é um sócio, como você disse, um sócio importante do Brasil, é um país que, para nós, é indispensável. e nós, inclusive, por uma questão de equilíbrio regional, para que não houvesse mais membros, ou outros membros, só de uma determinada região, e que nós não tivéssemos algum dos nossos vizinhos no grupo. Então, esse foi o que nos inspirou. Agora, quanto à decisão, a avaliação do governo argentino, dentro das prioridades, das necessidades, optaram por não ingressar neste momento. mas isso de nada afeta o bloco, porque há, inclusive, uma longa lista de outros países que gostariam de entrar nas próximas cúpulas, vamos ter que examinar e considerar. Eu acho que a expansão do grupo só trará mais peso e mais densidade, cada vez chama mais a atenção do mundo este grupo, esse grupo que tem, do ponto de vista de população, de PIB, mais do que o G7 hoje em dia. Então, é um grupo e com as atenções, com os novos membros, o grupo passa. Então, isso passa a ser um grupo cada vez mais importante, mais visível e que chama mais atenção. O que é importante para, nesse momento, defender várias questões e, inclusive, defender uma reforma da governança global. Nós não podemos continuar hoje em dia, no século XXI, quase 80 anos depois da fundação da ONU, com as mesmas instituições e com as mesmas regras que foram aprovadas em 1945. Então, essa é a grande importância desse grupo. Eu queria... Ministro, já que o senhor... Não, siga, Rodrigo. Não, eu ia só perguntar se há possibilidade de outro país da América Latina. Assim, o Brasil tem um peso econômico, inclusive, que se reflete na presença nos BRICS, a Argentina, o México, mas o México tem uma proximidade ali geográfica grande com os Estados Unidos. O México, por exemplo, poderia ser incluído nesta ampliação dos BRICS ou que outro país da América Latina poderia estar ali nos BRICS nesse momento de ampliação desse bloco, ministro? Bom, numa nova cúpula, os líderes dos países que são membros do BRICS vão decidir, vão deliberar sobre isso, examinar outros eventuais candidatos, como eu disse, é uma distinção grande. então teremos que ver isso e essa foi o primeiro passo, uma primeira onda de ampliação. Outras virão, mas serão examinadas e as possibilidades estão abertas. Ministro, eu queria aproveitar que o senhor falou da necessidade de mudança na governança internacional e lhe fazer uma pergunta para o público que está nos assistindo. Como nós podemos explicar para os brasileiros o que a gente está vendo acontecer na ONU ou não acontecer na ONU? Como a gente explica o fato dessa organização que foi criada justamente para evitar o que a gente está vendo em Gaza agora não conseguir fazer parar essa matança? Como a gente explica isso para o povo brasileiro? A explicação é de que precisa, como todo mundo e na nossa vida, precisa de uma atualização. A ONU foi criada em 1945, depois da Segunda Guerra, quando havia 54 países independentes que formaram e que assinaram a Carta de São Francisco. Hoje, está aí o quadro, são 193 países membros da ONU. Há também observadores, alguns poucos. E o mundo é outro. Não há nenhum país africano como membro do Conselho Permanente do Conselho de Segurança. Membro permanente do Conselho de Segurança. Não há nenhum da América Latina, da Europa a dois, e depois dos Estados Unidos, a China e a Rússia. A realidade é outra. Nós, há praticamente 30 anos, nos debatemos para uma reforma do Conselho de Segurança, que é o órgão político máximo responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional. Agora, há outros, não é só esse. A Organização Mundial do Comércio, que precisa também ser reformada, ela está paralisada, tem um órgão de solução de controvérsias que é fundamental para um país como o Brasil, que a sua principal arma é o multilateralismo, é a diplomacia multilateral, e vários outros, e também o presidente Lula mesmo ter dito isso repetidamente, o presidente Lula fez a referência à questão das organizações das instituições de Bretton Woods, também criadas na época, depois da Segunda Guerra, no momento que foi criado o Galão também, o plano mundial e o fundo monetário. Todas essas instituições precisam ser reformadas, ser adaptadas a um mundo que é totalmente diferente. Não é possível a gente continuar com um sistema de cinco países que têm uma posição já diferente, muito diferente hoje em dia da que tinha em 1945, inclusive com relação ao peso no mundo de hoje. Continuei tendo um direito de veto e todos assistiram no mês de outubro, foram cinco ou seis resoluções sobre a questão de Gaza que foram vetadas por um lado ou por outro, e levando a uma paralisia. Então, nós não podemos ver de braços cruzados que essa organização que é fundamental para a convivência internacional que esteja na situação. Por isso, continuamos a nos debater sobre isso e é um dos temas, um dos eixos principais que o presidente escolheu para a atuação do Brasil na presidência do G20. Ministro, Mauro Vieira, eu gostaria de agradecer em nome de toda a nossa equipe do ICL a sua disponibilidade. A gente sabe que é difícil encaixar na agenda, né? São tantos compromissos, então, a gente agradece muito a disponibilidade de conversar conosco hoje, foi um prazer recebê-lo e espero que a gente possa se reencontrar em breve aqui no nosso noticiário. Eu que tenho que agradecer por essa ocasião de explicar e apresentar um pouco da nossa política externa, evidente que são tantos os aspectos e os temas que não foi possível abordar tudo, mas eu estou à disposição sempre que quiserem, com muito prazer eu voltarei a estar com vocês para continuar muito essa conversa que foi, aliás, muito agradável também. Obrigada, ministro. Bom dia. Obrigado, ministro. Bom dia. Bom dia.